Esse é um Ford Focus GLS 2010 2.0 E é simplesmente a versão mais legal do carro mais legal da Ford pra mim O Ford Focus basicamente teve três versões aqui no Brasil A primeira que chamou a atenção Essa segunda aqui que pra mim é a mais bonita E a terceira, a última que não fede nem cheira E essa aqui é a minha favorita Essa versão hatch é muito bonita Esse caimento aqui do para-brisa é simplesmente o que um carro hatch médio deve ser Olha que diferença, olha que bonitinho essa colmeia que a gente tem aqui na lanterna traseira também E tudo isso dá pro Focus o que um hatch médio deve ser Um carro que você tem a impressão que ele é mais largo, mais forte, com mais chão, mais firme na curva E hoje a gente vai mostrar tudo o que tem pra ver sobre esse carro A gente vai ver o porta-mala, o motor, vamos olhar por dentro E é claro que eu vou querer dar uma volta nele, né? E se de traseira o Focus é bonito aqui na frenteira, também ele é bem bonito, né? Ele tem um visual assim bem invocadão, bem malvadão assim de frente E ele tem um easter egg bem bacana pra gente abrir aqui o cofre do motor Ah, vou entrar dentro do carro pra abrir o cofre do motor Não, amiguinhos, olha só que legal, você vem aqui no símbolo da Ford, gira e insere aqui a chave pra abrir o motor Vamos dar uma olhada lá no coração da fera E eis o coração da fera Primeiro que a gente tem uma baita de uma manta acústica aqui pra te proteger de barulhos lá de dentro O Focus tem um belo isolamento acústico, não só do motor, mas também o barulho que os plebeus podem estar fazendo na rua E aqui a gente tem um 2.0 Duratec Temos 148 cavalos no etanol e 143 na gasolina a 6.250 giros E o torque de 19,5 kg no etanol e 18,8 kg na gasolina a 5.250 giros E tudo isso pra levar os 1.366 kg do Focus bem tranquilamente E voltamos aqui pra traseira do Focus agora pra falar do porta-mala Primeiro a gente tem abertura aqui por botão Então a abertura é elétrica, você aperta o botão E olha só que porta-malas bem acabado galera São 328 litros e não tem lata em lugar nenhum Nem aqui, nem na tampa Sem lata de jeito nenhum Chegamos aqui no banco de trás do Ford Focus Primeiro né, banco de couro, muito bem confortável aqui Que couro de verdade né, não é aqueles couro imitação Segundo espaço, o banco aqui tá regulado pra mim lá Tem um metro e oitenta e três, sobram quatro dedos, belo espaço O banco também é um pouco côncavo aqui pra ajudar A gente tem obviamente encosto de cabeça para todos Do tipo vírgula que é o melhor possível Afinal de contas se não tem ninguém você pode baixar E cinto de três pontos pra quem vai no meio também Temos aqui uma pequena porta trecos aqui Você pode até levar uma garrafinha de água O acabamento aqui na porta de trás não é o mesmo lá da frente Poderiam ter caprichado um pouquinho mais, é verdade E apesar do carro ter esse visual tão bonito Esse caimento tão legal aqui na traseira Ele não reflete aqui atrás Ou seja, o espaço pra cabeça é bom A única coisa que faltou pro Focus ser perfeito É ter uma saídinha de ar aqui atrás Pena que não tem, mas bem gostoso de viajar aqui O banco é bem confortável, aprovado E também, infelizmente por se tratar de um carro 2010 A gente não tem a tecnologia do Isofix Chegamos aqui ao banco da frente do Focus Primeira coisa, material soft touch O painel inteiro é soft touch Assim que eu gosto, assim que me gusta Porta aqui também tem soft touch, tem plástico Mas a parte que você vai ter contato com o seu cotovelo Com o seu bracinho, tudo soft touch Temos um volante aqui que eu gosto muito Um volante de quatro raios, grande Forrado em couro, com uma pegada muito boa Lembra o volante do Ford Mondel Que era o Fusion, né? Lá de fora Temos aqui a regulagem dos faróis Com aqui o dimer do painel E também a regulagem de altura dos faróis Essa regula aqui também Passando para cá, a gente tem um sonzinho Assim, simples, é verdade Pelo ano do carro, né? Mas ele tem entrada auxiliar E tem um bom volume, ok Temos o ar-condicionado Aqui nessa versão manual Mas bem pertinho aqui do volante Do jeito que eu gosto Temos aqui, logo abaixo Um compartimento secreto Não, mentira Temos aqui o cinzeiro Com um acendedor de cigarros O primeiro O câmbio automático Com trocas sequenciais aqui na alavanca Não temos aquele botãozinho irritante Dos Ford's novos Logo abaixo temos o segundo acendedor Ou melhor dizendo A segunda tomada Temos aqui os porta-copos No painel central também Nada de carpete aparecendo Graças a Deus Temos um bom descansa-abraço aqui Como todo carro automático deveria ter E a hora que você abre ele Temos um excelente espaço interno Aqui bem profundo Com outra tomada Totalizando três no carro Temos aqui um porta-luva Que desce suavemente Olha que beleza, hein Com um porta-copos ali Bem rasinho Que não vai colocar copo ali Que vai cair, né Aqui no parasol A gente não tem luz automática A gente tem espelho E tem luzinha Só que é curioso Que a hora que você fecha Ele automaticamente apaga a luz, né Ele bate aqui e desliga a luz Muito bacana E passamos aqui para o painel do Focus Eu gosto muito, né Tem conta-giro grande Os números são de fácil leitura Ao contrário do irmão mais novo dele, né O K Tem aquele painelzinho lá Que parece um relógio de pulso Vocês devem estar cansados de ouvir eu falando isso do K Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem o conta-giro Também, o tamanho grande Temos líquido de arrefecimento do motor Temos o combustível Marcador de combustível E o velocímetro Aqui no meio a gente tem um computadorzinho de bordo Funções básicas, né Por exemplo, mostra a porta aberta Qual porta está aberta, melhor dizendo Temos consumo, consumo médio Autonomia e distância É básico, mas bem funcional Estou falando muito e dirigindo pouco Vamos dar uma volta com o Focus Para a gente ver como ele se comporta E principalmente falar sobre o consumo Chave, canivete Chave no contato, pisa no freio Focus em funcionamento Olha que gostoso É um motorzão, hein galera A bordo do Focus 2.0, galera Automático Só no luxo aqui Primeiro Vamos falar do isolamento Esse carro aqui Ele tem um isolamento acústico muito bom Muito bom mesmo Tem uma suspensão bem gostosa Você não escuta aqui Olha o Focus dos novos aqui Só porque eu falei Esse daqui é bem mais bonito Do que esse dos novos Sim E eu gosto muito desse volante Fora assim Que pelo volante tem regulagem de altura E de profundidade É muito fácil você ter uma posição boa aqui para guiar Você tem uma posição bem gostosa Fora que ele é um hatch médio Que ele é bem largo Então ele é bem gostoso de fazer curva Você consegue fazer curva bem sentado no chão Que é um pró Ele tem uma bela saída Você pisa Ele vai bem gostoso Bem gostoso mesmo de dirigir Agora Temos um pequeno revés aqui Que é o consumo Ele é um carro Que assim Se você pisar Ele vai E ele vai beber também A gente está falando de um carro assim Se você pisar Ele chega a fazer 5,5 5 no etanol Agora se você andar de boa Tranquilão Sem pisar Anda e para Tranquilinho Ele chega até a fazer 8,8,5 Que é uma média boa Afinal a gente está falando de um carro 2.0 E na estrada Se você dirigir na manha Você consegue fazer 11 no etanol E 14 na gasosa Uma média excelente até O que poderia melhorar a média de consumo desse carro É o câmbio Infelizmente a gente está falando de um automático De apenas 4 velocidades Se esse carro tivesse um câmbiozinho de 5 Quem sabe até 6 marchas A gente ia ter um consumo muito melhor Porque potência ele tem Torque ele tem Esse carro ele tem o acelerador eletrônico Não é por fio normal Por cabo Acelerador eletrônico Então ele consegue controlar bem Faltou um câmbiozinho Melhor Agora Faltou mais marchas para o câmbio Agora o câmbio é bom Ele não dá solavanco Ele não dá tranco Mas ele só tem 4 marchas Milagre não existe Vamos pegar uma subidona Para ver como ele se comporta É bem gostoso Opa Já testamos o freio também Ele tem freio a disco nas 4 Você vê que foi bem competente Aqui o freio Vamos sair aqui na subida Olha como que ele vai Vai engolindo O pobre fit aqui da frente É um carrinho bem gostoso de dirigir Viu galera Bem gostoso mesmo E esse foi o Ford Focus 2.0 GLS 2010 A versão mais legal do carro Que eu considero o mais legal da Ford Aqui no Brasil E aí gostou do vídeo? Deixa um curtir Se inscreve no canal E tem outros vídeos aqui do canal Para você curtir Valeu